Se fala que ama, eu tô mentindo menina Eu sou artista, pouca de capacita Dei que tacar forte nas mãos E hoje eu sofri por amor Mas não sofro mais agora O tu é tu, vim Exalando o corpo do pai Exalando o corpo do pai Do pai Pode, 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 tripe, tirinho na minha cama Joga essa roupa na minha direção piranha Exalando o corpo do pai 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 Obrigado.